O papo tá bom. Encontra um coração também cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor pode, de repente, chegar. Quando existe alguém que tem saudade de alguém, e esse outro alguém não entender. Deixe este novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. Que tolo fui eu quem vão, tentei raciocinar. Nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar. Só um novo amor pode a saudade apagar. Amém. 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 apagar